Fala aí pessoal, bem-vindos a esse vídeo, é um prazer imenso ter a companhia de vocês. Galera, eu tô na rua da casa de uma das famílias mais especiais do nosso canal. Uma sensação de paz, de felicidade, todas as vezes que eu chego aqui eu sou bem recebido e automaticamente vocês também, afinal de contas eu tô aqui representando os nossos inscritos. E é muito legal quando a gente vem visitá-los, porque nós nos sentimos em casa. Hoje eu tenho presentes especiais pra entregar pra essa galera maravilhosa e vou trazer uma atualização importante pra vocês na data de hoje. Peço que você deixe o like nesse vídeo, que é extremamente importante, e deixe um comentário especial pra eles. Pessoal, a família da Dona Frost Dalva é uma das famílias mais pedidas por vocês, ou seja, é uma das famílias que vocês mais gostam de acompanhar. Obrigado! Oi, de casa! Oi! Estava com saudade de vocês, gente! Sim! Nós também! Sério mesmo! Eu tava falando de nós! É mesmo! Quem tava com saudade? Oi! Ai, que legal! Pessoal do canal, estava com muita saudade de vocês e pediu pra eu vir aqui correndo entregar um presente muito especial. E aí, como é que tá o senhor, senhor Raimundo? Tudo jóia? Beleza? Tudo melhor agora? Eu fiquei sabendo que aconteceu um episódio muito triste com o senhor. O que que foi? Ela tava trabalhando, né? Um quintal da mulher e o cachorro dela aqui misturado, vativado com bitibu, né? Você largou da corrente, da coleira dele. Mordeu, senhor. Aí me mordeu aqui. Aí ficou... Ai, meu Deus! Aí também não foi pro coxinho, não. Não tem ele pro hospital. Aí o senhor não foi pro hospital? Não. Ai, meu Deus! Mas tá melhor. Graças a Deus! Pronto. Passou o susto. Passou o susto do cachorro. Ai, meu Deus do céu! Tá certo, então. Dona Francida Alva! Tudo bem? Sim! Tudo bem! Eu tô com vergonha. O que que foi? Que é só tá com vergonha por quê? Porque tiraram meu dente da frente. Gente, tiraram o dente da Dona Francida Alva. Quem tirou o dente da mamãe? Eu tirei. Tu tirou também? Gente, o tratamento da Dona Francida Alva e da Rafaela está em andamento. Mas quem foi que tirou o dente dela? Foi o professor? O professor... A dentista, galera. Gente boa demais. Só atualizando o pessoal do canal, o tratamento de vocês duas está em andamento. Tudo regular por aqui, certinho? Ótimo. Eu sei que é inconveniente, que dói, que incomoda, mas não tem jeito, né? Seu Raimundo. Não tem jeito. É verdade mesmo. Não tem jeito. E é isso. Vida que segue. E o que foi essa marquinha na senhora, Dona Francida Alva? O que foi? O que foi? O que foi de pimentel, botaram na fila de luz. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. O pessoal não vai entender. Deixa eu traduzir aqui. Desse lado aqui do meu olho, eu não enxergo nada. Tá, deixa eu ver se eu consigo entender. A senhora foi tirar a folha de pimenta. Aí eu peguei para tirar a minha testa no palco de pimentel. Meu Deus do céu. Eu não queria nem sorrir. E com o galo naquela minha testa. Com o galo. O galo cantou de manhã, não, né? Não. A mãe nunca falou de mim. Brincadeira, gente. Acontece, viu? Ó, o seu Raimundo foi mordido. A Dona Francida Alva, né? Acabou sendo atingida pela... Eu cheguei aqui em casa e a senhora está falando de mim porque eu não tinha a pimenta. Ela meia ficar quente. Ah, por isso que a senhora está de cabeça baixa. Que a senhora está com vergonha. Que o dente foi extraído, o dente da frente. Eu vou fazer o primeiro vídeo. Nós temos alguns presentes para entregar para vocês na data de hoje, tá bom? Então, o primeiro presente é esse grandão aqui. Segura aqui. Só tem que dar conta de pegar. Não pode pegar peso não, né, pai? Não é bom você pegar peso não, seu Raimundo. Meu Deus do céu. Segura. Ó, eu quero uma salva de palmas para a Cris Laine de São Paulo. Meu Deus do céu. Obrigado. Gostaram do presente da tia Cris Laine? Gostei. A alimentação é importante demais e que Deus abençoe muito a vida dela. Não é, pessoal? É, isso é verdade. Obrigado. Que Deus abençoe. E é isso. Aguarda lá, seu Raimundo. Obrigado, Cris Laine. Telo carinho. Que Deus te abençoe muito e sempre. Obrigado por contribuir com a família da Dona Franci Dalva. Certinho? Tem mais presente? Quem quer? Eu! Bom demais. Hoje nós vamos ter um questionário. Vou fazer algumas perguntas para a Dona Franci Dalva sobre os filhos e a Dona Franci Dalva vai responder. Combinado? Certo? Bom. Ela está pensando aí. Mas vamos lá. Gente, olha só. Eu quero mandar um abraço nesse momento muito especial. Para uma pessoa que pediu para a gente comprar, olha só. Foi a Aline do Rio Grande do Sul. Uma salva de palmas para a Tia Aline do Rio Grande do Sul. Olha só. O que a Tia Aline pediu? Eliseu compra R$200,00 de doces variados para os filhos da Franci, que é a Dona Franci Dalva. Só que, Aline, eu estive fazendo uma análise e eu vou fazer o seguinte. Quer dizer, eu fiz o seguinte. Eu comprei R$100,00, tá bom? Os outros R$100,00 eu vou entregar para a família para comprar alguma coisa que eles estejam precisando. Porque eu achei R$200,00 de doce muito doce. Eu não quero contrariar a sua vontade, mas foi a análise que eu fiz aqui. Certinho? Certo. Tranquilo? Eu tenho certeza que a Aline vai ficar tranquila, que acompanha o nosso trabalho. É gente boa demais. Mas aqui tem R$100,00 de guloseimas para vocês. Com exceção desse presente. Deixa eu colocar aqui. Olha aí, galera. Deem uma olhada. Devagar, devagar. Calma, calma, calma. Olha. Pacote de balas. Tá, podem escolher. Eu acho que vocês podem escolher. Podem dividir. Agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir um e todo mundo vai comer desse. Pode ser? Volta aqui de volta. Volta aqui, Luiz. A Raquel pode abrir. Abre, Raquel. Pode abrir. E divide com o pessoal. Seu Raimundo, seu guarda lá dentro. Os meninos quiserem. Fica à nossa disposição. Um abraço, Aline. Gente, cadê as palmas da Aline? Um presente legal. A Raquel está abrindo aí a caixa de chocolate dela. A Raquel é gente boa. A dona França e Dalva já pegou a caixa. Puxou para um lado, puxou para o outro. Meteu no dente. Mas vamos conseguir, hein? Coisa boa. Coisa boa é ganhar. Gente, me diz uma coisa. Quem é que está fazendo aniversário amanhã? Eu sabia! Quantos anos? Sete. 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 Sete anos. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Abriu aí? Abriu. Pô, deixa a galera distribuir, distribuir primeiro. Senta lá na cama, senta. Deixa o pequenininho sentar na cama também. A dona França e Dalva não pode comer, né? Ô, dona França e Dalva, e agora, minha irmã? Mas com os cem reais, a senhora vai comprar uma coisa que pode. Não é, seu Ramon? Bom demais. A Rafaela passou, a Rafaela. O quê? A Rafaela passou. A Rafaela passou de ano! Palma! É sério, Rafaela? Qual série minha filha vai fazer? O quarto ano. O quarto ano, meu Deus. E minha filha vai ser o quê quando crescer? Doutora. Meu Deus, olha! Quando eu crescer, você é policial. Bom demais. E tu? Policial também? Bom demais. E eu vou ajudar a ela. Raquel, e você? Professora. Vai ser professora? Que legal, bom demais. Todo mundo vai conseguir. Eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, viu? Eu creio no Senhor. E a dona França e Dalva, quando eu crescer? Eu não creio lá mais nisso. A dona França e Dalva não cresce mais do que isso, não. Gente boa demais. Mas, galera, é o seguinte. Nós temos outro presente aqui para entregar. Eu vou entregar esse presente aqui para a dona França e Dalva. E ela faz a abertura, tá bom? Esse presente é um complemento da Marta. Ela já tinha enviado uma ajuda anteriormente. E pediu para a gente comprar exatamente o que tem aqui dentro. É um complemento. Um abraço, Marta. Receba as palmas do pessoal. Obrigado, gente. Gente, dona França e Dalva é recordista em abrir presente no canal. Eu não sei. Todo mundo fala que ela abre o presente muito rápido. Eu não sei se agora ela vai ficar tímida. Mas a dona França está arrumando aqui. Eita, meu Deus do céu. Eu não estou falando, gente? Eu não estou falando. Calma, gente, calma. Calma, calma, calma. Quantos tem aí? Quatro? É dos meninos e das criancinhas. Agora distribui. Calma, Luiz. Da Raquel, da Rafa, do Luiz e do Davi. Olha o meu dobra. Minha, eu estou bem. Todo mundo gostou? Lindo. Lindo. Palmas, então. Eu amei. Maravilhoso. Esse copo dá de tomar o que, gente? Nele? Café. Café. Arroz? Leite. É, 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 é. Galinha caipira? Agora não vamos pegar mais da mamãe. Agora não vamos pegar mais da mamãe. O que a gente vai dizer para a tia Marta? Muito obrigado. Obrigado. Gente, agora vamos fazer uma brincadeira aqui bem legal. Certinho. Nesse momento, eu vou fazer umas perguntas aqui para a dona Franci Dalva, tá bom? A senhora está conseguindo me ouvir direito? Está conseguindo me ouvir? Então vamos lá. Silêncio total. Eu vou fazer perguntas para a mamãe e ela vai ter que responder. São perguntas a respeito dos filhos. Certinho? Dona Franci Dalva, qual filho come mais? A Raquel. A Raquel. Está certo, está certo. Calma, vamos lá. Dona Franci Dalva, próxima pergunta. Qual filho dorme mais cedo? Nenhum. Eu dorme mais cedo. Eu, eu, eu. Quem é que dorme mais cedo? É o Luiz. Quando dá sete horas, fica assim, ó, com sono. Eu, eu, eu. De vez em quando, é o Luiz lá. Eu também, eu também. É? É. Eu também. Então o Luiz é o que dorme mais cedo, é mais ouviu, né? Rafaela com a Raquel. Qual dos filhos acorda mais tarde? A Rafaela com a Raquel. A Rafaela com a Raquel. Agora mais uma pergunta para a senhora. Qual dos filhos dá mais trabalho? Papai. Eita, meu Deus do céu. Eu não dou trabalho, meu filho, para você. Eu acho que todinho dou trabalho. Todinho dou trabalho, não foi cedo. Qual é o filho mais obediente? Eu. Eu. Olha a Raquel. Eu que escuto aqui, mas é o Luiz. Eu também. Tudo que eu mando ele fazer, primeiro ele vai. A Raquel querendo conquistar. Tá certo então, bom demais. Gente, amanhã é o aniversário do Davi. O Davi está fazendo sete anos. Fecha no Davi o ângulo aí nesse momento. O Davi está cada dia mais lindo. Está ou não está? Está. Ele disse que está. Coisa boa. Gente, o que vocês acham de amanhã a gente fazer o aniversário do Davi? É bom? É bom. É bom? Bolo, salgadinho, refrigerante. Quem quer? Eu. Então, pronto. Eu fiquei sabendo do aniversário dele agora. Amanhã a gente vai estar por aqui, galera. Vai ser uma coisa simples, gente. Um bolinho. O meu aniversário já passou. Que dia foi o seu aniversário? Em dezembro. Um dia do mundo dela. Ai, não acredito que eu perdi esse grande episódio. Da Rafaela também. Quando foi, da Rafaela? O meu também foi em dezembro. Eu falei todo ano. O meu dia é o Natal que eu era. Agora é o dia do Natal. Ela foi o dia do Natal. E ela foi o dia do Natal. Ô, Jesus. Gente, a gente não sabia, não. O meu está longe. O meu está longe do canal, né? Que a gente começou em maio, meu. Ô, meu Deus. A senhora nunca fez? Pois pronto. Amanhã nós vamos comemorar dois aniversários. Da senhora e o do Davi. Praticamente... E o teu, Rafaela? Foi quando? O meu foi quando? O dia 3. O meu foi de um barco. 3 de dezembro? Pronto. Amanhã nós vamos comemorar três aniversários. Êêêêê! O teu aniversário está longe? É de abril dele. Tá bom. Vamos chegar lá. Vamos fazer também. Amanhã a gente vai comemorar, então, três aniversários. Certinho? Pronto. Bom demais. Gente, eu estou vendo ali que a máquina está funcionando. Quem está lavando roupa? A minha parte aqui, olha. É a senhora? Mas se ela não tinha que estar ali, a senhora está para cá e a máquina lavando sozinha? Não, eu deixo bater. Quando eu for lá, eu tiro. Eu vou e tiro. Olha aí! Gente, tá vendo, gente? Como é que é? Eu já acendi aquela na frente agora. E a senhora está conseguindo mexer direitinho? Já. Está ficando bom? Lindo? A roupa sai limpinha? Ficou branquinha. Nossa, gente. Que maravilha. A minha vermelha se botou lá que ele disse que ficou branquinha. Foi mesmo, Raquel. A minha vermelha ficou branquinha. É? Que bom. Então, fico muito feliz. Então, pronto, gente. Amanhã o nosso compromisso está marcado. Amanhã é aniversário. Eu venho na parte da tarde. Nós vamos celebrar logo os três de uma vez. Certinho? Os três de uma vez. Que é o aniversário que foi um aniversário que vocês passaram e a gente não sabia. A gente vem amanhã, então, comemorar. Eu agradeço, viu, seu Raimundo? A recepção. Agradeço também o pessoal do canal pelo carinho. Alguém quer agradecer? Que é importante agradecer. Alguém quer agradecer? Obrigado, 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 aí, bom demais. E é isso, né, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um, dois, três e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho